Olá pessoal, meu nome é Paulo Toledo. Bem pessoal, essa aula aqui de Photoshop já é uma aula já bem avançada. Vamos lá então. O trabalho finalizado, pessoal, vou mostrar aqui para você. Vai ficar dessa forma no final. Eu acho que vai ficar até melhor, tá? Onde é que está o trabalho? Já está aqui. Deixa eu abrir ele de outra forma. É um trabalho que fica pesado, você vai trabalhando, você vai aplicando os efeitos em cima dele, então vai ficando muito pesado. É recomendável ter uma máquina com bastante memória, um processador muito bom e uma placa muito boa. Esse aqui é o trabalho, pessoal. No final tem que ficar dessa forma, tá? Ou melhor do que isso. Tá legal? Então nós vamos iniciar o trabalho, vou fechar aqui, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é abrir um novo, tá? Um novo arquivo. Nós vamos configurar ele certinho. Tá 15x5, 15 tá bom, mas 5 tá pouco. Vamos colocar 15x10, tá? Resolução 300, é, DPI, RGB, DCRB, transparente. Tá ótimo, é isso aqui, ó. Tá ok. Aqui dentro nós vamos fazer todo o nosso trabalho. A primeira coisa, pessoal, é colocar o elefante aqui dentro. Então vamos procurar onde é que tá, onde eu deixei o elefante. Tá aqui as imagens que eu tenho. Aqui eu tenho o elefante e ele não tá cortado. Aqui eu já tenho ele cortado, pessoal. O corte vocês já sabem fazer, né? Eu já ensinei pra vocês em aulas anteriores. Então eu vou abrir esse aqui. Aqui já cortei ele todinho. Eu pego ele, arrasto pra cima e trago aqui pra baixo, ó. Onde eu quero o arquivo. Dá, sempre clica no sim aqui. Aqui na camada, tá a camada zero cópia. Essa camada aqui, eu vou dar dois cliques e vou colocar o nome. Vai ser elefante. Pra gente não se perder. Esse é um trabalho muito, eu acho assim, extenso, grande de mar, pessoal. Então é recomendável você colocar o nome nas camadas aí. Esse, por exemplo, é elefante. Agora eu quero as asas dele. Então eu vou dar o Ctrl O novamente, de Open, que é pra abrir. Vou pegar aqui as asas, ó. Já tô com elas aqui. Tem que desbloquear a camada porque ela não tá cortada. Dois cliques. E vou escrever asas já, pra mim saber aqui, a que se refere. Ctrl J pra duplicar a camada. E essa desabilita esse olho aqui pra gente trabalhar só aqui em cima. Pega a ferramenta varinha mágica e dá um clique aqui onde tá o branco. E vai deletar o branco. O branco não interessa pra nós, né? Pega essa ferramenta aqui, pessoal. Que é pra gente cortar, que é a ferramenta caneta, tá? Nós vamos separar só essa asa de cima. Então é só ir clicando, ó. Igual a gente faz pra fazer o corte lá do elefante. Ou de qualquer outro trabalho. Chega aqui. Clica no botão direito do mouse e pede aqui, ó. Criar seleção. Criou seleção, ó. Ó, o pichão tá assim. Vamos colocar zero, tá? E dá ok. E vamos pegar a ferramenta mover. Vão levar só essa asa lá pro elefante. Ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Nós só tão trabalhando aqui. Então a primeira asa tá aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui. Asa zero, um. Que aí a gente sabe que é a primeira asa. Vamos vir aqui novamente na asa. Essa asa aqui nós não queremos ela. Eu vou deletar ela. E dar o CTRL D. Agora eu vou pegar essa outra asa aqui e vou já levar lá pra lá. Deixa eu ver o que tá. Tá aqui. Sim. E aqui, pessoal. Eu vou colocar a asa zero, dois. Que é pra gente ficar sabendo quais as asas que nós estamos mexendo. A zero, dois. Não sei o que mexer, né? Dá o CTRL T pra selecionar. E vamos aumentar ela. Na proporção. Pra ela ficar. Vou colocar mais ou menos a gente que vai ser a asa do elefante aqui. Aí nós vamos dar um clique aqui na camada. Asa zero, um. Dá o CTRL T pra selecionar. Vou aumentar a proporção. Vou girar ela aqui um pouco. Olha só. Colocar ali. Ele mostra. E vou dar enter. Essa asa tem que ficar atrás do elefante, pessoal. Então vem aqui na camada. Clica, segura e arrasta. Só jogando ela pra trás do elefante. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que dar uma cor nela pra aproximar mais ou menos a cor do elefante. Não pra ficar igual a cor do elefante. Mas pra chegar próximo. Então aqui tá a asa. Vamos dar aqui no teclado CTRL B. O CTRL B você chama o equilíbrio de cores. Eu vou levar um pouquinho pra cá. Trazer pra cá. Um pouco pra cá pro vermelho. Tá? Tu tá achando muito amarelo. Vou levar um pouco pro vermelho. Ótimo. Vou dar ok. Então já pintamos essa asa. Agora eu vou na outra asa. Na asa dois. Novamente CTRL B. Pra me chamar o equilíbrio de cores. Vou trazer pro vermelho. No mesmo processo pessoal. É pra ficar mais ou menos a cor lá com aquela asa. E dar ok. Tá legal? Nós temos que fazer com que essa asa pessoal. Dá a impressão de que tá acendido dentro do corpo do elefante. Então nós temos que selecionar asa dois. Mantenha pressionada a tecla SHIFT. Clica em elefante. E clica na asa um. Essas três camadas. Elas tem que se tornar uma única camada pessoal. Então. Vocês vão dar o CTRL E. O CTRL E ele vai. Ele vai mesclar. Todas as camadas numa só. Mesclar é a mesma coisa de agrupar. Tá? Agora vamos aproximar. Vamos pegar essa ferramenta aqui. Que é a ferramenta carimbo. Tá? Essa ferramenta carimbo. O modelo. Geralmente quando você pega. O modelo tá 100%. E o fluxo tá. Também 100%. Fica geralmente dessa forma assim. Então quando vocês pegam ela. Vocês baixam mais o fluxo dela. E a opacidade e o fluxo. Tá? Pra trabalhar. O carimbo. Pra trabalhar aqui. Tem que ser um desses três aqui. Qualquer um desses três. Que vocês pegarem. Tá ótimo. O tamanho 86. Oito é 94. Bom demais. Aí nós tem que pegar. Essa pele do elefante. Pessoal. E jogar em cima. Dessa ponta. Dessa asa aqui. Então. Mantenha pressionada a tecla ALT. Posiciona mais ou menos aqui. Mantenha pressionada a tecla ALT. Clica no botão esquerdo do mouse. Clica. Segura e arrasta até aqui. Aí você vai soltar o botão esquerdo do mouse. Pra depois você soltar a tecla ALT. Aí é só clicar pessoal. E arrastar pra cima. Ó. Ele tá copiando. Da parte do elefante. Jogando pra cima da asa. Então é só. Não precisa ser. Não precisa sumir tudo não. Tá. Deixa eu pegar um pedaço aqui. ALT. Botão do mouse. Solta o botão do mouse. Pra depois soltar o ALT. É só pra mostrar. É só pra dar impressão. De que a asa assina realmente. Dentro do corpo dele. Tá bom demais. Olha lá. Tá. O próximo. O próximo passo pessoal. Nós vamos pegar a paisagem. Pra colocar lá atrás. Vamos pegar a ferramenta mover. Vamos dar o CTRL O. A paisagem também. Já joguei ela aqui. Quando vocês for fazer um trabalho desse. Desse Nia. Você já separa todas as imagens. Que vocês querem numa única parte. Pra facilitar. Tá legal. Então eu vou pegar essa paisagem aqui. A Sunset. Que depois que você separa todas as imagens. Fica bem fácil de você. Levar e montar o trabalho seu. Então eu vou pra cima. Trouxe pra baixo. A gente salta aqui dentro. Clica aqui no sim. Eu tô achando muito pequeno. Então eu vou dar o CTRL T. Pra selecionar. E vamos aumentar ele. Olha. Eu vou aumentar até aqui. E vou esticar ele. E vou aumentar ele pra cá também. Tá legal. Vou dar um ENTER. Pra tirar a seleção aqui. E bem que eu vou colocar. É. É. Paisagem. Pra gente não se perder. Essa paisagem pessoal. Nós temos que mandar ela pra trás do elefante. Então clica. Clica. Segura e arrasta bem. Bem no meio aqui ó. Coloca. Ela vai lá pra trás. Bem pessoal. Nós estamos aqui com a paisagem. O elefante tá aqui. Eu vou trazer o elefante um pouco mais pra cá. Tá. Isso. Agora eu vou pegar esse capim aqui. E vou jogar nos pés do elefante. Eu tô. É. Eu vou pegar esse capim e jogar no pé do elefante. Então eu tenho que selecionar essas duas. Essas. Essas duas layers. Aqui. É o shift. Clica aqui no primeiro. Mantenha pressionado o shift. E clica no segundo. No inglês tá escrito layer. Tá pessoal. Se você estiver trabalhando aí com o Photoshop em inglês aqui. No PS. É escrito em inglês é layer. E no português é camadas. Aí dá o CTRL E. O CTRL E. Ele vai juntar duas camadas. Que ele vai mesclar. Que é a mesma coisa de. De agrupar. Vamos trabalhar novamente com essa ferramenta carimba aqui ó. Nós já temos ela configurada. Eu tô achando o tamanho dela muito pequeno. 86. Vou colocar ela esse tamanho aqui. Vamos ver aqui. O tamanho que vai dar. Aí a gente passa aqui. No pé dele. Tocha muito pouco. Vou dar até o CTRL Z. Então eu quero. Esse mato aqui. E aqui em cima. Então eu mantenho pressionado. Eu vou aproximar mais. Eu mantenho aproximado. Eu mantenho pressionado. A tecla ALT. Aí eu clico no botão esquerdo do mouse. E levo pra cima. Aqui. Eu vou soltar o botão do mouse. Pra depois eu soltar a tecla ALT. Aí ó. Eu vou esconder os pés dele. Não esconde tudo não. Eu vou botar. Porque geral dá a impressão de que ele. Olha o pedaço aqui. Vou dar o. Só deixa um pouco mais. Só deixa a impressão que ele tá aqui dentro desse mato. The music just turns me on. The music just turns me on. Check this out. The music just turns me on. The music just turns me on.